Salve, salve, galerinha! Partiu Feira do Rolo, caçadinha de hominhos, action figures, bonequinhos, carrinhos e brinquedinhos. Bora, rapaziada! Vamos ver se a gente acha alguns bagulhos da hora lá pra nós tacar fogo e deixa o like. Você é novo por aqui, né, ô safadão? Se inscreve aí, se inscreve aí, meu parceiro. Tamo junto, bora pra feira, bora! E aí, rapaziada, os Power Rangers. Caraca, bonitão, hein, mano? Ó! É esse aí, mano. Louco, hein, mano? É Bandai, né? Louco, hein, rapaziada, os Power Rangers aí, ó. Bandai, mano. Verde, amarelo, vermelho e o azul, mano. Vermelho, ó, Power Rangers vermelho. Bonitão. Dá 10 em casa, tá pedindo 15. Você vai, dá 10 em casa. Saci, fica porra aqui. É de PC? Deixa eu ver. O que que é isso aí? Assassin's Creed, Assassin's Creed e Assassin's Creed 2. É, pra PC, mano. Aí, já leva, pô. Dá uma liga, rapaziada. Tem um azulzinho aqui também. É igual aquele que eu achei na feira, que era o branco, né? Top demais. E é tudo Bandai, né? Tudo Bandai. Isso aqui é da Hot Wheels? Hot Wheels. Caraca, os dois lados, mano. É até a escada, né? Os dois lados do carrinho, rapaziada, da Hot Wheels. Caminhãozinho. Aí, já senti o SP aí, olha. Tem coragem, não? Eita, já ia do... É Hot Wheels, pô. 24 carrinho. 24 carrinho. Mas a todos aí que tem, que tá aí mesmo, ou é você que... Não, você coloca... Você consumiza, cara, mano. Obrigado, hein? Você customiza. Os carrinhos, tá assim, você pega? Eu acho que é 658, né? É 24 carrinho. 24 carrinho, pô. 24 wheels. Pra olhar, não paga não, pô. Pega, tá com medo? Ó, Drops, aí eu achei da hora esse carrinho aqui, ó. Ó, você liga. Esse aqui, ó. Olha que louco. Mas por que você achou isso bonito? Ah, porque esse aqui parece mais... Com qual justificativa? Então, mas esse aqui é mais antigo, né, mano? Só por causa disso? É, porque não é antigo. Sabe qual que eu achei mais louco? Ah. Vira aí, vira. Sabe qual que eu gostei mais? Hum, vermelho? Esse aqui, parceiro. Esse aí, o amarelo? Ah, é. Conversível, pá. Esse caminhão ainda vai fazer um frete de uma guitarra, ou Drops? Ah, eu, a guitarra lá. Já tacou fogo no Drops Game, hein, mano? Mano, é que nem eu parei lá, né, mano, parceiro? Tava no estado, né, mano? Não tinha testado, né? Mas jamais vou passar o trote no meu parceiro pra queimar ele, certo, mano? E o contor de play 3 passou pros caras aí, tava bom? Tava nada. É? Puta, mano, tá a pôr. Cara, eu já tá caindo. Tô tendo sorte em nada, meu parceiro. Olha aí, ele falou aí sem vídeo, né? Para de comprar coisa quebrada, pô. Puta, mano. Comprar coisa quebrada, faço coisa quebrada, porque eu tenho um vídeo de mim mesmo. Ó o Hulk. Caraca, parece que aquele caratinho ali, só que esse aqui é maiorzão, né? É, é robustão. É robustão esse aqui. É que esse é edição premium. Diferenciado, hein? Ó. Aí, JK, edição premium. Cadê? Olha aí. Caluca lá, hein? Nossa. Nossa. Calça original, ó. Pesado? Pesadinho aí, ó. Caraca, da hora, hein, mano? Todo em velcro, mano. Porra. Short em velcro, ó. Quanto tá saindo? Tá dozentão pra você. Dozentão? Dozentão. Pode te abraçar, mas hoje não. Hoje eu tô duro. Louco, hein, mano. Ó. Caraca. Tá na moda Hulk, hein? Tá na moda Hulk, hein? Tá, mano. Tinha um lá, e você viu o de lá de baixo? Eu vi, aquele lá tava bonito também. Tava bonito. É diferente, mas... Mas é louco também. O Kizão louco, hein, rapaziada. Pelo menos vai passar só. Dozentão pra tacar fogo. Ele mexe o... Só os braços. Só as pernas, não. As pernas, não. Da hora demais, hein, mano. Isso aí é o Dragon Ball, pô. Isso aqui é o Bills, né? É, o Bills. Aí eu achei o outro Deus, que eu não sei o nome dele. Olha o Tranks. Super Sayajin. O Tranks tá bonito. Tá com quanto o Tranks? Dezão, Draco, pra você. Aí, ó. Super Sayajin, pô. Dezão? Dezão pra você. Eu perguntei também. Dezão pra você. É. É dezão pra todo mundo, tá ligado? É dezão pra você, mas é dezão pra todo mundo, tá ligado? É, é, é. Só pra você se sentir especial. Mas na verdade, é tudo a mesma farinha. O Jô tá caindo no coração. Mas é pra você também, entendeu? Pra você, mas eu não falo também, não. É pra você. É que o senhor fala o bagulho, você fica mais empolgado. Dezão pra você. Caraca, são... Pressão, hein? Deve custar uns 50. Tá ligado? Você fez dezão pra mim. Tá tudo mundo recebe. Tá 50, então, olha o sataruga. Mas qual que é a pinta desse seu maré aqui, pastor? A tua sataruga tá louca, hein, mano. Qual que é a pinta desse seu maré aqui? Borboleta? Borboleta? Como assim? Qual que é a pinta do seu maré aqui? É que ele tá indo pra praia. É a prancha. É mesmo? É, pô. Vai pra praia nadar. É que o ser humano normal usa no pé, né? Ele usa na mão, pô. Aquela... Pé de pato. Só que aí é mão de pato. É isso mesmo. Entendeu? É um maré diferenciado, ó. É um maré diferenciado esse aí, hein. É um verdadeiro. Os tataruga tá quanto, mano? Cada um? Os ninja? Trocar ou tem que dar conta aí? Os tatarugas aqui, ó. Ah, os da frente é 15, os de trás é 10. Por que os da frente é 15? É da coleção nova, né, mano? Essa coleção é oficial, né? Esse daqui é McDonald's, mano. Ah, esse aqui é McDonald's? É, McDonald's. Esse aqui são os oficiais. E esse aqui é oficiais? Então, paciência, ele não falou nada. Tem até a texturinha aí. É diferente, né? É diferenciado, mano. É diferente. Top, top. E a coleção completa? Ah, não. Falta um, né? Não, tem quatro. É certo. É certo. Não, mas os dois é azul, pô. Ou é assim mesmo? Não, não tinha a cor. Não, não. Um é forte, o outro é claro, né? Azul. Só o rabinho aqui, né? Quebrou, né? Tem vontade, mano. Ele tá certo, só mesmo. Porque o outro é vermelho. É verdade. Os carros da Hot Wheels tá cinco reais. Falta um. Qualquer um. Ô, Jôs, pega a bolsa pra ela aí. Não, ele tá falando aqui, pô. Da máscara, pô. Quer pegar a bolsa? Não sei não. Tá levando a maldade. Caraca, tá da hora, mano. Achei que tava completo, velho. Laranja, o roxo, o azul, ó. Deixa eu ver o que tem mais aqui, rapaziada. Aqui é a Banca da Alegria, mano. Quem gosta de brinquedo tá no lugar certo aqui, mano. Aqui é a Banca da Alegria, né? Caraca, os Lightyear, mano. Aquele lá é louco, hein? Deixa eu ver aquele ali, mano. Quanto esse? Quanto? Cadê o? Esse aqui tá 130. É igual a outro. Caraca, louco, hein? Esse aí é mais caro? Mas tá sem capacete, pô? Ou vai subir? Tá funcionando. Mas esse aqui tá funcionando. Esse aí não tá funcionando. Nossa, eu achei que ele ia apertar o botão, o capacete ia vrub. A cada vez que você fala, o óculos embaixo, você faz de um bagunçamento. Não, não faço nada, não. Vou instalar um. Rapaziada, o Buzz Lightyear é verdadeiro, mano. 130 conto. E esse daí funciona, ele falou? Ah, os botões, né? Vamos ver, ó. Olha o que tá aqui, ó. Tá fraco. Olha o laserzinho aí. Olha o laser. Laser, ó. Ele até voa de verdade. Tá melhor, hein? Olha o hipnito. E além. Ó, aí fecha, hein? Caraca. Da hora, hein, mano? Mas esse daqui é mais bonito. Ah, porque ele tem... Esteticamente. Esteticamente, ele tá mais bonito. A calça de velho... Quer dizer, na minha opinião também, né? Às vezes a pessoa gosta mais daquele. É. Mas esse é o brancinho que tá mais... Sei lá. Olha o casquão. Não é não, pô. Cebolinha. É o Cebolinha. É o Cebolinha. É o Cascão. Cebolinha. Põe nos comentários, rapazada. É o Cebolinha ou o Cascão? Cebolinha, pô. E aí, meu parceiro? Vamos tirar a dúvida agora. E aí, meu parceiro? Liga, o Ce... Não vem. O que? Por que você quer colocar outra pessoa no rolo? É Cebolinha. E aí, rapaziada? É o Cascão ou o Cebolinha? Cebolinha, pô. Olha o Drops. O Cascão, ele tem só três fios de cabelo na cabeça. Aí, ó. Olha o Drops. É o PHD na Mônica. Consegue nem diferenciar o Cascão com o Cebolinha, pô. Segura aqui, rapidão. Valeu. Por que, pô? Metiu louco o quê, pô? Segura aí, rapidão aí. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Então, rapaziada, muita coisinha louca, hein, mano. Cadê o boneco? Pega aí. Meu parceiro, fala pra ele aqui. Quem é esse bonequinho aqui, por favor? Esse aí? Hã? Esse é o Franginha, não. É o Cascão. É o Cascão, não é? É. Tá vendo, ó, Vacilão? É o Cascão. Fica falando que é o Cebolinha. Ai, que liado. Falou que era o Cebolinha. Sai daí. É o Cascão, louco. É o Cascão, esse aqui. Por que você tá falando que é o Cebolinha? Não sei, Paulo. Tá no seu bicho. Sai de fora, mano. Tá filmado aqui, pô. Tá pro lado. Esse aqui é o Cascão. Eu vou assim, tá pro lado. O Cebolinha só tem três fios na cabeça. Falou o Nera aí, ué. Esse é o Cascão, meu. Falou o Franginha, o Nera aí. Ai, rapaziada, tem uns pokémonzinhos aqui, ó. Nem tinha visto, mano. Esse é bonitinho. Aí, ó. Febre do rato. Esse é bonito, hein. Roxinho. Febre do ratinho. Quanto que ele tá? Esse aqui é o Snorlax. É o Snorlax, né? Ah, mas por que você colocou o dedo nele? Esse aí tá bonitão. Ah, porque o buraco dele tá aberto. Tá bonitinho esse Snorlax aqui. Esse aí tá. Esse daqui é um Digimon, esse aqui. Esse é o Digimon querendo se passar com um pokémon. Esse é o Digimon querendo. Esse é o Digimon. Querendo se passar de pokémon aí, rapaziada. Mas junto, é. Ele tá sozinho. Mas ele tá com um olho no peixe, outro no gato, né? Tá de pilé, né? Tá pedindo pra ser levado, né? Olha o Snorlax. É cincão o Snorlax? É o cincão, mas eu vou continuar. O Snorlax é o Deep Web, rapaziada. Cincão, ó. Acho que eu vou levar esse, hein. Vai ficar legal lá junto com os outros que eu tenho. Esse é bonito. Esse aqui por que você não vai ver esse aqui também. Tá bonitinho. Não, o Febre do Rato tem o da cor original lá. Ah, tá. Essa cor aqui é falsa, né? Ele é marronzinho, né? Não sei se tem chininho assim, né? Que tem aqueles pipimão chave lá. Pode ser, é. Leva só o Snorlax mesmo. Ficar com o Snorlax aí. Tá saindo isso aí? Tem o Scooby-Doo lá, o 2013 lá. Uma coleção de Scooby-Doo. Completa, João. Velma, Scooby. Fala os nomes aí. Velma, Daphne, Scooby, Salsicha. E o... O outro é como mesmo? Fred. Fred. É, aí vai a Vanzinha junto. Ah, tem a Vanzinha, né? É. E cadê a Vanzinha, né? Coleçãozinha é top. Tá, ixi, aquela ali passou no desmanche aí. Passou no desmanche, tá tudo estourado. Isso aí foi. Então é isso. É isso. Vou levar, ó, tô levando o Snorlax aqui também. Tem uns negócios pra me pagar pra ele lá. Se não tiver tona, ele vai levar sozinho. O que tá esse urso aqui? Tá andando. Tá assim, cozinho também. Vamos ver o que tem mais aqui, rapaziada. Vou olhar com um pouco mais de calma aqui pra vocês conseguirem acompanhar o que tem aí, ó. Muita coisa louca. Só bora, rapaziada. Só bora. O que que é isso aí? O boneco assim. Acabaram de trazer aqui, galera, ó. Um boneco raro aqui. Esse aí tá até careca de saber que não vai ser verdinho. Tá careca de saber que ninguém vai comprar ele. Falou, vou pôr uma peruca aqui. Ele vai colocar o cabelo. Cabelo de... Do Silvio Santos. Cabelo do Silvio Santos. No controle? Demorou. Vou ver aqui e já te falei. Ô. Mas ele é bonito, pô. Ele lembra esse... Ele lembra bastante vilão, tá ligado? Mostro vilão. Diferenciado esse monstro aqui, ó. Quanto que ele tá pedindo? Cinco? Pra tacar fogo? Aí, como? Quanto que é o macaco louco? Macaco louco é quanto? Dez conto, meu. Dezão? É. Esse aí é uns noventa esses bonecos. O braço dele tá onde? Tem ainda? Não, não tem. Esses aí é daquele ali, ó. É só pra quem restaura essas coisas. Ah, os que você deixa ali embaixo, né? Cadê? Deixa eu ver. Vê aí, tem um... 977. Macaco louco da Deep Web. Tem mais aí o arqueiro verde, ó. Tem mais aí. Aí é só o boneco pra restaurar. Eita, poxa. Então, mano, esse... Batman da NASA, ó. Esse aqui é o Batman Saci. Batman Saci. É o Batman. É o Batman Saci. É o Batman Saci. Mas é pra quem quer restaurar, João. Isso aqui. Nossa, ele é pesado, hein, mano? O Batman American Saci também. É o Zeroy Pernet, João. É o Zeroy Pernet. Zeroy. Aí, ó. Ó. Sem o braço. Ó, Xirran com o braço desse e põe aí. Fala que é um braço mecânico, filho. Ah, é. Tem tipo o Cyborg, tá ligado? Cyborg, pô. Oxe, faz logo o Cyborg. Aí, ó. Esse aí é quem? Esse aqui é o McChill. McChill, é? É, descoca aqui. Não mistura não, pô. Porque esse daqui é pra quem vai restaurar. Obrigado. Eu só vou colocar aqui. Coloca o braço, o perno, ó. Aí, padrão, precisa isso aqui. E é de 94. Pode falar, pode falar. One, tem aí? Tem. Ele tem um, vai. Só tá que são CRP, suado. Ah, não. Eu quero um zero, mano. Eu quero. Quero um zero, porque o babilão é o seguinte. Cadê a cabeça? Cadê a cabeça? Não, finge que ele é um homem cabecinha. É a cabeça é minha. Um homem moringuinha. É o moringuinha, isso aqui, ó. Isso é moringuinha. Interessante. Tem mais o que é de bom aí. Esse é o peixe, é o... É o... Peixe americano. Isso aí, lá cometeu, né? Então é isso, ó. Vou embora. Deixa eu ir lá pra outras banquinhas. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Não, não, não. O que que é isso? Essa é a última. Aí, ó. Esse aí tá completo, pô. Tá completo? Ele mesmo comeu a perna dele. Tá com fome, joga tudo aqui. Ô, o macaquinho é bonitinho, mano. Leve o macaquinho, pô. Vai fora, se tivesse os braços. É, vai tudo. Aqui é só pra quem restaurar, né? É, também. Isso aqui. Esse aí é o projeto de inclusão. Projeto Zeta. É, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui nos Hot Wheels, mano. Aqui tem muito carrinho de Hot Wheels aí, ó. Rapaziada, drops. Mostra os Hot Wheels. Mostra os carrinhos. Mostra não sei o que, paipum. Tá aí, rapaziada, ó. Vocês gostam de ver carrinho, meu parceiro? Tá lotado aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui por cima, aqui, mais ou menos, ó. Tem até carrinho Cobra, ó. Ihu! Carrinho Cobra da Deep Web. Vamos colocando aqui, mais ou menos, pra gente dar uma olhada nos carrinhos, ó. Carrinho da NASA, carrinho da Deep Web, carrinho das Américas. Carrinho com preço de biscoito. Tem tudo, rapaziada. Carrinho, ó. Isso aqui é bonito, hein? Quem brisa nem carrinho aí, mano. Eu lembro que na época da escola tinha uns amolecados, ela gostava de carrinho pra caramba. Eu nunca, sinceramente, eu nunca fui ligado nem em carrinho, nem em... Naqueles bonecos de antigamente, tá ligado? Minha pina mesmo era bolinha de gude, videogame, pião e pipa, mano. Mas a bolinha de gude e videogame pra mim era o que disparado. Mas a molecada colecionava isso aqui desde moleque, né, velho? Muito carrinho misturado, hein, rapaziada? Tem até o carrinho da Lollipop, da Deep Web. Bora que bora, rapaziada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá, ó. Carrinho da polícia. Isso aqui é de plástico, ó. Todos aqui é de ferro, né? De... Não sei se é ferro exatamente, mas... Acho que é ferro mesmo. O Opala, ó. Opala, carrinho do Brian. É o Brian. É o Brian. E muitos outros loucos aqui, rapaziada. Depois vem dar uma olhada aí na feira do rolo de São Bernardo. Tamo junto, família. Bora que bora. Muito carrinho louco aí, ó. Nós que gostamos de brinquedo, o parceiro já trouxe um negócio bom pra nós aí, ó. Vamos ver. E isso aqui? Pra nos mostrar. Nossa, isso aí é de que ano? 70? 70, mano. Fui na lata, você viu, né? Quando o cara tem a visão clínica. Ano 70, mano. Cadete Melodia. Éringa. Mas essa marca Eric, porventura, não é a marca que faz as roupas, não, né? Não. Os brinquedos faziam pianos. Mas não é a mesma empresa. É outra empresa. Você conhece a empresa das roupas, né? Você lembra dos pianos erring? É. Piano erring? É muito antigo pra... São Remo. Não lembro. Isso aí não é na minha época, não. Não tem um bate e volta. É bate... Ano 70, mano. Do ano 84. Será que o falantes dele funciona ainda, amigo? Não sei. Tem que colocar a bateria. É bateria ele, né? Caraca, isso aqui é antiguidade, hein? Isso é top. Ano 70. Você chegou a ver Star Wars lá também? Vi. Ah, é fácil de achar essa bateria, pô? Não, eu tenho. É? Essa bateria é mais... Eu acredito que vai funcionar. Pode ser. Pode ser. Tá bonitinho, hein? Cadete Melodia. Pagou um preço bacana? Agora vai pagar... Vai vender a 5 reais. Tá bom, paga a pista. Tá bom. Vai nessa. É mimo? É da mimo. Isso é mimo. De fritinho na perna. Boneca é mimo, né? Pode ser. Ah, tá. Ah, o machucadinho, né? Ah, mas fica por baixo, né? Fica por baixo do vestido. Tá bonita ela, hein? É mimo, né? É mimo. É mimo. Eu não conheço... A outra lá é mimo também, ou não? A outra eu acho que não. A outra é o quê, pessoal? É. Esse aqui também que parece a DC Gonçalves. Parece a DC Gonçalves. Parece a DC Gonçalves. Caraca, mano. Leva não que vai te assombrar de noite, hein? A DC Gonçalves quando ela é pequena. Mas esse daqui, mano... Ela chupa alguma coisa. Essa aqui é qual? Feijão... Como é o nome? Feijãozinho. Tá mais pra suca. Bonitinha, bonitinha. Tá mais pra suca porque... Nada a ver feijão com arroz, cara. Feijãozinho. Feijãozinho, pô. E esse aqui, ó. Esse neném que parece o... Parece o... Poxa, é coreano? Coreana, é. Parece... Olha, ela... Ó. Ela fala. Olha aí, ó. Quanto tá saindo? Gostei desse aqui, ó. Dinossauro do Fleastons. É o Fleastons. É o nosso Fleastons. É o nosso Fleastons agora. Aí o bonequinho. Quem sabe a mamadeira da DC Gonçalves aí? O bonequinho do Fleastons sai quanto? Essa mamadeira é dela, né? Drop, isso aí faz três. Trêsão, né? Ah, esse aqui é... O bonequinho do Fleastons, né? Isso aí é o quê? É um dinossauro, né? É, você gosta disso? Aí, ó. Você sabe o nome dessa raça aqui? Não. Você sabe o nome desse dinossauro aqui? É o... É o Cornossauro. Cornossauro. É, pô. Olha as duas garra dele, ó. Cornossauro é sério, pô. É Cornossauro. E o pior é que o nome científico dele é isso mesmo. E esse aqui é o Bate-Bate. Esse aí tá três. Aí, trêsão, pô. Ah, tá as quatro, dois e um dela, né? É. Mas devem correr o bate-bate, ó. Bate-bate. Ele dá bum-bupe, pô. Bum-bupe. É, marca boa, pô. Bum-dupe. Mas aí, você vai levar a boa. Tá aí mesmo? Ô, obrigado, hein, velho. Vou levar isso aqui, ó. Eita, o Dino do... É, por causa que eu gosto dos Fringston, mano. É, nós Pristons. Ah, o Melocoton, mano. Levanta ele aí pra nós. Levanta ele aí, Melocoton. Vai quanto esse daí? Dez. Da Eliana, né? Aí, pô. Leve embora, pô. Dez, só que ele tá sem o... Tá sem o intestino. Põe a cara do coração dele pra fazer uma cirurgia. Passava a vida da Eliana. Melocoton, né? É do Bondi e Companhia, não era? É. Da época. É isso. Aí, ó. Grande presente aqui ainda, ó. Cornossauro. Vou deixar lá no... Vou deixar lá de enfeite lá o Cornossauro. Tem mais o que é de boa aí, nada? Aqui não. É nóis. É isso. Valeu, hein, mano. Obrigado, hein, pelo Cornossauro aí. Tá acompanhando lá sempre ainda, né? É nóis, pô. Ah, rapaziada. Levei o Gino aqui. O Ginozinho. Caraca, esse carro é antigo aqui. Esse aqui é de que ano, esse? Top, hein. Então, rapaziada. Levei o Gino ali e esses Tazos aqui, ó. 14 Tazos aí, ó. O Gino e mais esse lotezinho de Tazos. E ganho de presente o Cornossauro aqui, ó. Fechou. É isso. Aí, rapaziada. Acabei de achar aqui, ó. O Piccolo da Deep Web e o Vedita da Deep Web. Tá quantos bonequinhos aqui, será? Deixa eu ver. Quantos que é os bonequinhos, amigo? Bonequinhos é quanto? É 3 e é 2x5. 2x5? É o Piccolo e o Vedita da Deep Web, né? Não. O Piccolo tá bonitinho até. Não. Não tá? Só falta usar as antenas. Não, pô. Falta as antenas, ele tem duas antenas. Não, o Piccolo mandou operar as antenas no desenho. Ele não quer ver se ficar o... Hoje já foi o link do molhado. Tem um episódio que ele falou, vou operar as antenas aqui, vou ficar... Tá bonitinho o Piccolo, leva o Piccolo. Se o Vedita tem que levar junto, ele vai... É que o Vedita tá feião, velho. Tá, mano, tá feio. Vou levar só o Piccolo só. Quer levar o Vedita? Não. E eu vou pagar dois, ó. Um em cima da outra. Segura aqui, comigo, rapidão. Só segurar, só segurar. Vou pagar dois aqui, ó. Vou pegar a carteira aqui, ó. Cadê? A carteira de uma piscina toda estourada por dentro. Só, só, só... Só tartaruga e... Só o peixe, olha lá. Só tartaruga e galinha. Nesse bem-meriê, nesse... Tem dinheiro aqui não, pô. Pensando num cartão pobre. Vamos ali. Olha o que você faz dois, ó. Amigão, um em cima da outra. Tartaruga, vai? Pra levar esse bichinho aqui, ó. Mandei até fotos. Ele operou as antenas, né? Porque ele tinha as anteninhas aqui, né? Um em cima da outra, tartaruguinha, vai? Bom serviço aí, meu jovem. Vem ver, rapaziada. O pículo. Pículo da Deep Web, dois pontos. É, operou as antenas, mas tá bonitinha ainda. Falou, meu jovem. Rapaziada, vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa maletinha aqui tem uns negocinhos da hora, ó. Vamos ver o que tem de bom aqui. Tem uns Tazos aqui. Vou ver se eu peguei uns Tazos ali em cima. Tem Tazos do Pac-Man aqui. Tem Tazos da Copa do Mundo de 2002. Deixa eu ver quando ele vai fazer os Tazos aqui pra mim. Ó, tem uns cards aqui do Pokémon, ó. Os cards do Pokémon diferenciado. Mas card eu não tô afim hoje, não. Card do Ninja, Lego, que eu não sei o que que é. Ó, tem bastante card do Pokémon. Tem uns Tazos aqui embaixo, ó. Vamos ver quantos que ele vai querer nos Tazos. Caralho, aqueles Tazos do CT, ainda tá faltando Tazos, velho. Tá faltando. Caralho, eu tenho. Tem muita coleção, né, lá. Tazos lá, velho. Tem muito Taz, hein. Cara, tem mais de 800 Tazos ali. Quanto você faz no lotezinho de Tazos aqui? Tem quantos aí? Tem um monte. Um monte não. Um monte. Caralho. Tem um monte. Tem um monte. Meia dúzia. Tem nem seis. Três, quatro, cinco, seis, sete. Oito Tazos. Oito Tazos? Ah, né. Por que ele não levou o outro? Porque eu tenho um monte isso aqui. Ah. Faz o réu, caralho. Dois conto? Tá bom? Bom, dá pra melhorar, né? Vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte pra você. Hã? Aqui eu vou te fazer uma proposta da seguinte forma. Deixa eu ver se tem mais Tazos aqui no meio. Tem não. Aqui eu vou fazer a proposta da seguinte forma. Aqui a proposta vai funcionar da seguinte... Eu já tacar. Ele tacou fogo nele você? Mas ele é mais... É, tem... Não taquei não. No PSP? Tacou? Mas o funcionamento dela é... Quanto que vale aqui pra me tacar fogo nele agora? Mais alto. Você vai dar o preço, pai? Dois reais. O lote? Um lote. Tem quantos ainda? Tem oito. Oito? Eu contei oito. Pra ser justo, vai. Dá pra ele ver dezão. Oito tazos. Um réu cada um. Pronto. Nem eu nem você. Nem eu nem ele. Dá dezão. Um réu. Não, aí você tá tacando fogo nele. Ele tá fazendo mais barato. Você quer aumentar o preço? Quer dizer então que ele taca fogo nele você e você ajuda ele ainda? Então fechou aqui, ó. Oito conto. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Tem garimpa aqui. Você viu que isso aqui eu não vi da outra hora que eu passei, né? Tacar fogo, filho do rato. Os caras já... Os caras já... E esconde o rosto ainda. Levei então, rapaziada. Oito tazos aí. E aí, rapaziada. O que vocês acharam do vídeo de hoje, mano? Topzera, meu parceiro. Já deixou o like? Não esquece do like, mano. É o seguinte. Tá vendo essa última banca aí, rapaziada? Que eu peguei esses tazos aí da Copa Tum. Se por acaso você ficou curioso, mano, de ver o que tinha na banca. Vocês viram que tinha bastante revista. Tinha alguns bonecos lá e tal. Eu fiz um vídeo dessa banca, tá? Um vídeo só dessa banca mostrando tudo que ela tinha lá, mano. Tinha bastante coisa top. E esse vídeo, rapaziada, eu vou estar deixando na descrição, tá? E vai ficar também na última... Quando aparecer as recomendações finais aqui dos vídeos. Vai aparecer também aí, beleza? Essa banca aí pra você clicar. Tem um PSP na capa. Então, o PSP Go. O PSP Go que tá com o jogo do Digimon. Então, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês clicar, fechou? E agora eu vou mostrar pra vocês ali o saldo dessa Feira do Rolo. Tudo que eu peguei nela, beleza? Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês os saldos. Os bonequinhos, os tazos. Top, hein? Top. Então, galera. Tá aqui, ó. Os itens que eu peguei na feira, tá? Peguei aqui o Dino, né? O cachorrinho do Freestons. Peguei esses tazos do Pac-Man. Ó, o lotezinho legal de tazos do Pac-Man. Ó, eu tenho bastante que eu quero completar minha coleção de tazos do Pac-Man que acho que faltam dois, se eu não me engano, tá? E tá aí. Uma hora eu completo. Tô sem pressa. Peguei o Snorlax do Pokémon, né? Peguei esse Piccolo sem antena da Deep Web. E aqui o Cornossauro, beleza? E os tazos aqui da... Que foi o mais top aí que eu peguei nessa caçada que foi os tazos da Copa Toon, né, mano? Eu sou fanático por esses tazos aqui. Na época eu gostaria de ter vários e não podia, né, mano? Era embaçado, né? Era moleque. Não trabalhava. Como é que eu ia comprar os salgadinhos? Enfim. Tá aí a coleção, rapaziada, que eu peguei hoje na feira e só aumentando, tá? Lembrando que se inscreve no canal se você não for inscrito ainda que eu vou trazer o vídeo dos tazos, beleza? Mostrar minha coleção dos tazos aqui. Vou trazer o vídeo pra vocês aí. Vai ficar bem top esse vídeo, mano. Vai ficar bem top. Então fica na guarda aí que logo mais traremos esse vídeo. Bravo! Fui! Tamo junto, família.